As câmeras de segurança dentro do empório registraram tudo. Por volta de três horas da madrugada, o homem invade o comércio, furta os objetos e sai, deixando um prejuízo de oito mil reais. Esse homem entrou por essa janela. Agora, inclusive, tem um pedreiro ali, ele está tampando, fechando tudo, para evitar que novos crimes aconteçam por aqui. Esse homem chegou tranquilamente, ele subiu aqui, olha, nessa estrutura, e alcançou essa janela. A janela não estava travada, ele forçou essa janela, e então desceu tranquilamente, como mostram as imagens de câmeras de segurança, aqui por essa escada. Ele desceu, entrou aqui nesse empório, e aí começou a cometer esses furtos. Prejuízo aqui para o dono, o Euler, que está aqui comigo e vai falar ao vivo com a gente, de oito mil reais. Primeira vez que isso acontece, né, Euler? Felizmente, é assim que acontece. A gente gosta de acolher as pessoas, não tem grade nem nada, porque eu gosto de acolher as pessoas, servir o banheiro, né, para as pessoas usarem, e a gente dá com essas situações, infelizmente. Você já tinha visto ele por aqui, porque ele sabia que tinha uma escada que descia aqui para dentro, então provavelmente ele já tinha passado aqui durante o dia. O ambiente aqui é um comércio aberto, a gente tem grade, é para receber melhor as pessoas, então, não sei, eu nunca vi esse cidadão aqui, não. E agora, como é que fica essa sensação? É desagradável, é uma sensação bem desagradável, mas faz parte do comércio, a gente tem que estar preparado para isso, né? A vida não é só alegria, as tristezas fazem a gente tomar ações, isso é importante. O filho da vítima, que também trabalha no empório, está indignado com tudo o que aconteceu. Acordar e ver os trens indo embora, assim, que você rala, é triste, né, a situação. Não sei nem o que falar, falar a verdade de vocês, não esperava isso não. Um boletim de ocorrências foi registrado e a polícia segue procurando o criminoso.